Nesta rosa A bênção que eu preciso para o meu lar Ela eu entrego em Suas mãos Em Seu coração Tu acolherás Tu és sorriso de Deus Doutora da igreja Que em nada recusou a Deus És amor no coração da igreja Já posso ver chuva de rosas Neste lugar a poder Posso sentir o cheiro das rosas Santa Teresinha interceder Já posso ver chuva de rosas Neste lugar a poder Posso sentir o cheiro das rosas Santa Teresinha interceder Nesta rosa está a minha oração A bênção que eu preciso para o meu lar Ela eu entrego em Suas mãos E em Seu coração Tu acolherás Tu és sorriso de Deus Doutora da igreja Que em nada recusou a Deus Essa amor no coração da igreja Já posso ver chuva de rosas Já posso ver chuva de rosas Neste lugar a poder Neste lugar a poder Posso sentir Santa Teresinha interceder Rogai por mim Santa Teresinha Me abençoar Me abençoar Rogai por mim Santa Teresinha Me abençoar Rogai por mim Ó Pérola do Carmo Me abençoar Cheva de rosas Cheva de rosas Cheva de rosas Neste lugar a poder Posso sentir O cheiro das rosas Santa Teresinha interceder Já posso ver Já posso ver Já posso ver chuva de rosas Neste lugar a poder Já posso ver chuva de rosas Posso sentir O cheiro das rosas Santa Teresinha interceder Santa Teresinha interceder Rogai por mim Santa Teresinha Me abençoar Santa Teresinha Me abençoar